Fala gente, boa tarde, boa tarde, Michael, tudo bom? Boa tarde, amigo. Ótimo, estamos aqui na Picanha e Gaúcha Grill. Gente, a hora do almoço, né? Fala a verdade. E assim, é todo momento muito difícil. Você está vendo essa imagem aqui. Fala comigo, isso aqui é a costela? Isso, a costela de boi com cupim. Gente, a costela de boi com cupim é covardia, né? Além de você ter muitas opções aqui no Picanha e a Gaúcha Grill. Picanha e a Gaúcha Grill fica na Pedro Lessa, 1035. Vai estar aberto aí o feriado? Sim, vai. Direto, né? Isso. É, de segunda a quinta só na parte da noite, das seis da tarde e a meia-noite e meia. Sexta, sábado e domingo, das dez da manhã e a meia-noite e meia. No soft show. Ó, pega, 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 pega a carne aí. Vamos ver como é que ela está hoje. Parece que ela está um pouquinho dura hoje. Dura? Ah, não, olha isso. Ah, não. Olha isso, velho. A carne se desfaz, sacanagem. Espera aí, já que você cortou essa aqui, vamos pegar só para ver. Opa, vamos pegar aqui, ó. Gente, deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Espera aí. Ó, presta atenção, galera, nisso aqui, ó. Passa de alho. Isso aqui é passa de alho, é isso? Isso. Me diz o seguinte, tem os acompanhamentos aqui, né, o Maicon? Claro, tem assim, é os tradicionais, né, feijão tropeiro, arroz, vinagre, cebolete, farofa e a maionese. Eu queria fazer o seguinte, muita gente, até as fritas também, né? Isso. Muita gente me pergunta, e eu quero tocar esse assunto com você, acabei esquecendo. Javi, deixa eu só, ó. Hã? Não, essa é a costela? É, a costela. Não, 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 não. Espera aí, Maicon, deixa eu pegar esse pedacinho que está aqui, ó. Ó, ó, gente, ó, 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 ó. Hum, hum. Tá macia? Olha, ó. Macia e deliciosa. Gente, Não passa a vontade, nossa, tá demais, hein? Falta uma manteiguinha em cima. Não, mas o que fala? Tá tudo muito bom. Não, não passa a vontade, não. Eu quero que vocês venham aqui conhecer o Pitanga, o Xagril, fica na Pedureça 1035, dentro do canal 5 e 6, né? Isso, isso mesmo. A frente tem o posto BR 24 horas, é bem fácil de se localizar. Faço o que vocês acharem. Faço a gente de lugar que eu estacionar também, aqui. É verdade. E é... Agora, eu queria te perguntar, porque acabei nem falando pra você antes de começar a gravação, muitas pessoas me perguntaram, Davi, por exemplo, uma família com 4 pessoas, vamos lá, um casal, dois filhos, pra vir aqui pedir, comer uma carne legal, comer aqui, com as guarnições, tudo direitinho. Vai gastar mais ou menos quanto? Dependendo do prato, né? No cardápio, é, no cardápio. Pra ter uma ideia. Pra ter uma ideia. Dependendo do cardápio. Esse daqui que serve 2 pessoas é 84 reais. Ok. Certo? Com todos os acompanhamentos, mais a frita e mais a bananinha no final. Muito bom, muito bom. Esse prato pra 4 pessoas é 104 reais. 104? Isso. Ó, pra 4 pessoas. 4 pessoas. Faz as contas, quanto é que você vai pagar, não? 26 reais. Presta atenção. Eu dou um exemplo como uma família, mas imagina 4 adultos, 4 homens, por exemplo. Amigos, colegas de trabalho, de repente vão vir aqui, ou pra negócio, ou enfim, ou lá comer a pizza, comer a carne. Vem pra cá. Esse exemplo que ele deu pra 4 pessoas, e vão comer todos muito bem. Porque eu já vim aqui em outras oportunidades, fora as lives, 26 reais por pessoa. Fala a verdade. É muito barato. Pela qualidade que você vai estar comendo. Exato. É? Muito bom. E tem muitas opções, tem espetinhos também. Tem espetinhos, como a gente estava conversando, que muita gente pega um prato e pega os aperitivos. Pão de ar, o queijo par, o queijo bolinha, que é o no charela decimado. Entendeu? Ó. Então, tem bastante variedade. Alguém falou que alguma. A neia. É isso, que deu vontade a neia. Não precisa passar vontade, só chegar. É só virar aqui, ó. No picanha, no chagreio. Vamos ver o osso aqui, ó. Ah, não. Vai, cara. Não vai dar para roer o osso, não. Olha isso. Olha o osso. Caiu, desmanchou. Nossa, cara. Ah, não. Vai, cara. Tá dura. Deve estar um pouquinho. Vai, cara. Dura. Vai. Gente, é absurdo. Vou até aproveitar. Esse feijão tropeiro aqui, ó. Que é uma delícia. Tá chegando. Pode vir, pode vir. Olha as fritas chegando aí. Esse aqui, ó. Feijão tropeiro. A minha sogra ama o feijão tropeiro aqui. Ela já veio aqui no Gaúcho. No Piquet Gaúcha Grill. Hoje eu quero fazer diferente. Já faz tempo. Eu sei que em várias outras lives, eu sempre transmiti e fiz questão de comer um pedaço de carne e tal ao vivo. do que realmente desperta a vontade nas pessoas. E normalmente eu sempre pego um pouquinho de tudo e os livros também. Mas as últimas eu falei, não, não vou fazer isso não. Eu vou só na carne e tal. Tem gente mais comentando lá, ô, Marcos. Fala, Davi. Que maravilha, hein? Quem é? Piquenha. Ficou com vontade? Piquenha aguarda. Ah, tá aguado? Tá aguado. Tá aguado. Pá, não fica aguado, não. Vem aqui. No Piquet Gaúcha. Olha, tem a Vina Gretz aqui, ó. Tem um pouco a Vina Gretz. Ó, 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 ó. Eu já estou almoçando aqui, gente. E aí, o intuito dessa live, é fazendo que vocês realmente fiquem com vontade, venham até aqui. Tudo aqui é delicioso. Além do atendimento. É, tem que ser com a C.A. o atendimento. E o seguinte? Sobremesa? Opa! Temos aí um pouquinhozinho da praia, o melhor aí. Certo? São deliciosas. Tem... Tem... Fetilatô, mamãe papaya. Tem aquela bananinha que é uma delícia. Que é muito boa. Ó, 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 ó. Ó o meu pratinho aqui, ó. É o começo apenas, viu, gente? Ó, ó. O Michael, ele colocou o osso ali só pra, né? É, porro é o osso. Ele quer me enganar. Tá me enganando. Grande Davi, o Marcelo. Fala, Marcelo. Legal, estamos aqui, ó. Você é o Michael, do Piquet Gaúcha Grill. Estamos aqui no almoço. Vou mostrar pra você essa casa incrível, fantástica. Porque o Piquet Gaúcha Grill fica em Santos. Aqui na Pedulé, esse é número 1035. Fica entre canal 5 e 6. 6. Fácil pra você estacionar aqui na localização. Tá aberto hoje, sim. Já abriu logo cedo. Vem com a família pra cá. Vem com os amigos. Aproveita aí. Feriadão prolongado pra muita gente. Hoje é aberto até que horas? Até meia-noite e meia. Até meia-noite e meia. Nessa e o último fim, vinte e sete feitos. É? Pra manhã. Amanhã das dez às meia-noite e meia. Amanhã é sábado, não? É, amanhã é sábado. Amanhã é aniversário da cidade, não? Praia é grande? Não. Hoje é São Paulo. Ah, sim. Amanhã é Santos. Opa. Amanhã é aniversário da cidade de Santos. Vai estar aberto. Vai, vai. Está aberto, querido. É às dez da manhã até meia-noite e meia. Hum, tudo é delicioso. Tem um chope de vinho aqui maravilhoso. Tem uma caneca. O pessoal pede chope aqui, você vê. Estão vendo a caneca lá. Vem trincando gelada. Vem, vem. Vem forte. Deixa eu falar de novo pra vocês, tá, gente? Eu dei exemplo pra quatro pessoas. Comer muito bem aqui. Dependendo do março que você pedir. Cento e oito, você falou? Cento e quatro. Cento e quatro. Cento e quatro reais. A gente divide aí por quatro pessoas. A gente tem seis reais pra cada um. Pra comer tudo isso. Come muito bem. Esse exemplo aqui é pra duas, né? É, pra duas pessoas. Mas, ó, tem o de pra quatro pessoas que é muito. Enfim, eu já vim aqui. Sou suspeito em falar. Quero que você venha conhecer. Quem conhece, recomendo e volta. Porque no Biquen Gal, o Chagri, tudo é muito gostoso. Tudo é uma delícia. E, ó, deixa eu dar uma dica pra você. Se você vier aqui. E por ventura, duvido. Aconteceria, ah, essa carne não tá muito legal. Fala pra eles. Pode falar que a gente troca na hora. Que é importante, né? Eles têm que ter feedback, né? Exato. E esse atendimento é isso mesmo. Como a gente não prova as carnes, né? Isso pode acontecer. Tá um pouco mais duro, um pouco mais salgada. Isso, qualquer ramo de comida pode acontecer. Verdade, verdade. E até pizzaria, lanche, alguma coisa. Então a gente sempre procura tá trocando, tá vendo o que aconteceu. Olha, olha... É uma forma de corrigir, né? Exatamente. Porque não adianta você, de repente, sei lá, quando você não tá muito legal, como você gostaria. Você tem que falar. E outra, com o Picanha, o Chagri tá no mercado assim pra isso mesmo. Pra ter um atendimento diferenciado. Bom, quer vir com a família? Ah, eles fazem também, reúne aqui, quantas pessoas já vêm aqui? Mesas renoves pra confraternização. Exato. Só ligar no telefone 3227-6406 e tá agendando, né? Confraternização, aniversário. Tá chegando famílias aí também, vai passarinho, ó. Né? É. As famílias sempre vêm todas pra cá, porque vai andar muito bom. Exato. Tá bom, e aí? Tem os vinhos. Tem, mas tem muito bastante vinho nacional, mercado, argentino, chileno. Aqui é tudo de bom, viu? Vinho, Portugal. Aceita cartão? Sim, todos os cartões. Estamos aceitando agora o Sodexon e o BR. Estamos já cadastrados pra receber os outros já, mas ainda não recebemos o retorno. Mas todos os cartões, visa, master, crédito, débito. Muito bom, dinheiro. Só não aceitamos o cheque. Cheque não. Por enquanto não. Gente, vocês perceberam que eu até perdi o fio da merda, eu nem tô... Eu tô concentrado no que a comida aqui é tão bom, prende a gente, né? Comendo é muito bom. Comendo no lugar com comida boa, melhor ainda. Comendo no lugar com comida boa e bom atendimento é muito melhor. E aqui os profissionais te atendem mesmo com muito respeito, com muito carinho, com tudo que você merece. É, nós temos duas áreas, nada a ver. Tanto a área externa como a área interna. É verdade. A área externa, então, é... O pessoal gosta muito de fazer um happy hour dali, de tarde, comer um espetinho, tomar um sofrimento gelado. Como tu falou da caneca, né? A gente não tem a caída da caneca. E tudo lá de dentro é mais família, mais reuniões. Entendeu? Com o pessoal mais... Mais reservado. É, mais reservado. Mas pode aí, estamos abertos das 11h às 9h da manhã, até meia-noite que a gente não fecha as portas. Vai vendo, hein? Vai. Fica aberto até essa hora atendendo e tudo mais. Então tem muita gente que nos procura por isso, né? Tá. Que tal essa imagem? Ó. Tá desmanchando. Tá desmanchando. Tudo aqui tá uma delícia. É vida dura, né, gente? Ó. Beijo pra todos vocês. Eu quero que vocês venham realmente conhecer o Picanha Gaúcha Grill. Uma dica bacana. Quantos da nossa região que eu encontro por aí, não só lojistas, amigos e tal, que perguntam, poxa, onde é que eu posso comer uma boa carne? O pessoal adora churrascaria, ó. Não é? É incrível, né? E o Michael, gaúcho ou tche? Traz um segredinho pra nós aqui, viu? Ele não conta, não. É, mas o... O legal que tem esse diferencial, Que vocês vão experimentar. Fala, Renato, ó. Dá um pulo aqui no Gaúcha, tá? Aqui no Picanha Gaúcha Grill. Vocês vão curtir muito. Michael, obrigado. Obrigado. Faça o telefone de novo pra nós. 3227-6406. Entendeu? Vou colocar esse telefone. Fiquei em Santos, na Pedro Lessa, 1035, Entre Canal 5 e 6. Vem pra cá, em frente aqui, o Posto BR. Isso. Fácil de encontrar. Se você quiser vir agora, de tarde, Comer uma boa comida, uma boa carne, Tem espetinhos e tudo mais. Além, é claro, da noite também. Estão abertos até a meia-noite ou até o último cliente, certo? Exatamente. É só vir e ser feliz. Picanha Gaúcha Grill. De dia, de noite, feriado, tá aberto. É só vir, né? Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Compartilha com a galera aí, tá bom? Raquel, e... Beijo. Vem pra cá, no Picanha Gaúcha Grill. Obrigado, Michael. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.